Nintendo World Championships NES Edition já está disponível e esta é a minha review. Olá a todos, eu sou a Nicole e sejam bem-vindos a mais uma review powered by Hip Hop Culture News. Desafios, desafios e mais desafios é aquilo que vocês podem esperar de Nintendo World Championships NES Edition. Dentro do mesmo estilo que o NES Remix e do Ultimate NES Remix da Wii U e da Nintendo 3DS respectivamente, temos agora um jogo semelhante na Nintendo Switch, onde os jogadores são colocados à prova nos mais diversos desafios cronometrados dentro dos grandes clássicos da NES. Podem contar com Super Mario Bros. 1, Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 2 Lost Level, Super Mario Bros. 3, The Legend of Zelda, Zelda 2, Excitebike, Balloon Fight, Ice Climbers, Metroid, Kirby e Kid Icarus. O modo contra-relógio é o principal modo de jogo deste título e é offline. Aqui são nos apresentados diversos desafios dentro de cada um dos jogos, onde os jogadores vão ter que fazer o seu melhor tempo. Cada desafio tem determinadas metas de tempo que têm que ser cumpridas, de forma a ser atribuído um ranco por cada uma das tentativas. Este ranco é classificado através de um sistema de letras que vão desde o C, que é o mais baixo, até o S, que é o mais alto. Sendo que só a partir do ranco A é que nós temos direito ao botão, que é como se fosse uma medalhazinha. Ao ser atribuído um botão por cada ranco A que nós alcançamos, é antes também atribuído um botão por alguns desafios que estão pré-definitos para nós alcançarmos, tanto em offline como online. Os tipos de desafios são bastante variados e podem ser desde apanhar um determinado objeto até completar níveis ou secções inteiras do jogo. Ou seja, nós podemos ter desafios de 6 segundos e podemos ter desafios de 11 minutos. Todos os desafios são acompanhados de um vídeo de demonstração que nos mostrou exatamente aquilo que nós temos que fazer e nos desafios mais complexos temos também um guiazinho por escrito daquilo que nós temos que fazer. Algo que não está explícito e que acabamos por sentir falta, é a mesma parte de nós termos uma informação clara sobre qual é que é o tempo que nós precisamos de atingir para ter determinado ranco. Ou seja, é que vamos ficar sempre um bocadinho às chegas e na tentativa a erro. Além do botão, nós ganhamos de moedas sempre que terminamos desafios, seja qual for o ranco, mas vai depender também desse ranco para termos mais ou menos moedas. Além disso, a dificuldade do desafio também vai afetar a quantidade de moedas que vamos receber. Estes desafios são divididos entre normal, difícil, mestre e lenda. Estas moedas vão ser necessárias para nós podermos desbloquear os níveis seguintes, mas também para podermos comprar personagens, icôndezinhos e avatares para o nosso perfil. Já os modos online resumem-se ao campeonato mundial e ao modo de sobrevivência. O campeonato mundial basicamente é um evento semanal onde são escolhidos 5 desafios diferentes que nós podemos participar e tentar alcançar a melhor produção possível, o melhor tempo possível. Depois somos colocados no ranco mundial e também no ranco entre as pessoas que nasceram no mesmo ano que nós. Já no modo de sobrevivência nós vamos jogando contra fantasmas de outros jogadores que já passaram anteriormente aquele nível. Nintendo World Championships NES Edition pode parecer assim um bocadinho um downgrade do NES Remix e do NES Ultimate Remix, porque tem um pouco menos desafios, são 168 desafios comparado com mais de 250 que estavam nos outros dois jogos e também um bocadinho mais pobre de conteúdo comparando com esses outros títulos. Mas apesar de tudo acaba de ser uma forma muito engraçada de voltar a revisitar grandes clássicos sem ser muito castigadora, muito difícil e introduz-nos aqui aos speedruns de forma bastante divertida e acessível. Então acaba por ser um jogo que nos diverte bastante e que nos entretém bastante. Portanto, por tudo isso, a nossa nota na Hip Hop Culture News é um 8 em 10. Foi este o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem, like, comentem, subscrevam e ativem o sininho das notificações. Até o próximo vídeo pessoal, até a próxima e até mais.